Muito bom dia pra você que já chega aqui conosco na TV Norte Amazonas ou mesmo pela internet. Chega mais aqui no Super Manhã e eu espero que você tenha uma sexta-feira, um final de semana abençoado demais. E olha, tem muita coisa boa hoje aqui no Super Manhã, tem sorteio, sorteio do kit de café da Manhã do Morada Café. E a gente tem uma outra novidade também, mas eu vou falar daqui a pouco. Tem um outro sorteio, um a mais aqui, então fica aí, fica ligado aqui no Super Manhã, porque a qualquer momento eu vou falar sobre esse outro sorteio aqui. É pra gerar mesmo essa curiosidade. E aí você me pergunta, mas como é que eu vou participar? Epa, manda a foto pra gente pro WhatsApp 99376649. Manda agora aí a sua interação, a sua foto do café da manhã, do seu amanhecer. Mas olha, coloca seu nome e sobrenome, porque isso é que vai determinar se você vai ganhar ou não esse sorteio. Porque é sorteio, né? Então eu preciso saber quem é que vai ser sorteado, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então é isso. E ó, tem muita informação também aqui no Super Manhã, é claro, né? Eu quero te deixar muito bem informado desde as primeiras horas da manhã. E a gente vai falar aqui sobre a crise energética iminente pra todos os municípios do Amazonas. Inclusive pra capital, inclusive pra Manaus. Amazonas poderá ter apagão de energia e eu te explico tudo daqui a pouquinho aqui no Super Manhã. E não só isso, viu? No Amazonas, até a última semana, foram registrados 36 casos de M-pox. Números esses que acendem a luz amarela das autoridades. A preocupação é grande, sim. A gente vai trazer pra você todas as informações daqui a pouquinho aqui no Super Manhã. E não esquece, hein? Que tem sorteio também durante a nossa programação. Então eu te espero daqui a pouquinho. Eu vou pra um rápido intervalo e volto já já. Ainda hoje, aqui no Super Manhã, a gente vai falar sobre um crime absurdo que aconteceu em Manacapuru. Um homem foi preso por abusar sexualmente da própria filha de 13 anos. 13 anos de idade. E não só isso. Teve um outro crime também em Manacapuru, muito semelhante, onde outro homem acabou estuprando também a própria filha de 10 anos. 10 anos. Gente, um verdadeiro absurdo o que aconteceu em Manacapuru. E eu te trago todas as informações daqui a pouquinho aqui no Super Manhã. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês esses assuntos, tá? E olha, não só isso. Teve um incêndio também em Petrópolis, no bairro Petrópolis. Uma casa ficou totalmente destruída. E a gente vai trazer todas as informações pra você desse incêndio, que deixou todo mundo apavorado ali no bairro. Daqui a pouquinho você vai saber o que aconteceu, qual foi a possível motivação desse incêndio, né? A causa, na verdade, desse incêndio aqui no Super Manhã. Então não sai daí, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses assuntos. Mas antes disso, vem cá. Vamos falar sobre a crise energética iminente pra todos os municípios do estado do Amazonas. Inclusive, pra cá, pra Manaus. Ao vivo, Gabriel Abreu é quem vai trazer as informações pra gente. Gabriel, muito bom dia pra você. Esse é um alerta. É uma situação realmente muito preocupante. Queria que você falasse, explicasse pra gente sobre isso aqui no Super Manhã. Oi, Bárbara. Muito bom dia pra você. Bom dia pra quem acompanha neste exato momento o Super Manhã. Bárbara, a gente tem acompanhado essa situação que envolve a transferência da Amazonas Energia pelo grupo Oliveira para a AMBAR, a empresa que é gerenciada aí pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos dos maiores frigoríficos do mundo. O que que acontece? Há um impasse a partir de agora, porque a agência reguladora, que é a ANEEL, contesta a assinatura do contrato por parte da AMBAR. No dia 10 agora desse mês, venceu a medida provisória em que o governo federal havia editado para que houvesse aí a transferência da Amazonas Energia para uma outra empresa de energia aqui do Brasil. O que, segundo a ANEEL, não aconteceu dentro desse prazo. E isso vai ser contestado na Justiça. O que vai acontecer a partir de agora é que a Justiça Federal é que vai definir se a concessão da Amazonas Energia vai passar ou não para a empresa de energia AMBAR, que pertence ao grupo JIF. É importante lembrar que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o risco de energia, de faltar energia aqui no estado do Amazonas, é iminente. Ou seja, se essa transferência não for feita, a Amazonas Energia não tem capacidade de fazer a distribuição dessa energia elétrica para os mais de 1 milhão e 200 mil consumidores aqui no estado do Amazonas. Isso não interfere somente aqui na capital, não, mas em todos os 62 municípios aqui do Amazonas. A gente vai seguir acompanhando essa novela, que vai ter muitos desdobramentos. A partir de agora, a gente vai trazer todas elas aqui no Super Manhã. Bárbara? Obrigada, Gabriel, pelas suas informações, com toda certeza. Isso você não pode ficar nem com um pinguinho de dúvida, que a gente vai trazer todas as atualizações aqui no Super Manhã sobre essa situação importantíssima para cada um de nós, porque isso impacta diretamente com nós, consumidores de energia. Agora eu vou falar sobre um outro assunto com você, que a gente tem que tratar todos os dias mesmo aqui. É sobre o nível do Rio Negro, que subiu, mas a estiagem ainda não acabou no Amazonas. A Patrícia de Paula vai falar com a gente sobre o assunto. Aqui, Patrícia, muito bom dia para você. Como é que está o nível do Rio? Bom dia a você, Bárbara e a todos que acompanham a programação da TV Norte do SBT. Bom, a conta do Rio, nessa quinta-feira, chegou a 12 metros e 25 centímetros. Teve chuva, mas segundo o Serviço Geológico do Brasil, ainda não foi acontento. Ou seja, teve uma boa chuva, mas ela precisa ter um pouco mais, porque ela está abaixo da normalidade. Então, por isso, a pouca que aconteceu até agora não foi o suficiente, mesmo com esse número de 12 metros e 25 centímetros. É que ela precisa chover ainda mais na cabeceira e também na parte central aí da bacia. Para você ter uma ideia, agora no dia 28, assim, do ano passado, voltou a vazar, teve uma seca e no dia 28 voltou aí a ter essa água, né, bem propícia no rio. Mas no dia 8 voltou, teve aí um repiquete, ou seja, uma vazante que deu início aí, um repiquete que é muito conhecido aqui na nossa região. Ou seja, é preciso bastante chuva ainda, até porque essa seca desse ano, que chegou a 12,11 metros aqui na nossa região, é uma seca que já é considerada histórica. A do ano passado foi considerada severa e também histórica. A desse ano, ainda mais, porque foi bem menor que a do ano passado, que chegou a 12 metros e 66 centímetros. Ou seja, resumindo, precisamos de chuva, bastante chuva, para que possa encher um pouco mais o rio na cabeceira e também na parte central e que a gente possa aqui normalizar. Porque esse 12,25 não quer dizer que está normal ainda, mas que sim, ainda está abaixo da normalidade em relação à chuva na nossa região. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula, pelas suas informações. Muito obrigada mesmo. E a gente vai trazendo, com toda certeza também, as atualizações da seca. E por falar em seca, eu não sei se você viu na internet, mas a seca do Rio Madeira revelou um navio do século XIX que naufragou no Amazonas. Isso viralizou nas redes sociais. Ao vivo a Rabeste, Maia, que vai trazer as informações para a gente aqui. Ao vivo, Rabeste, muito bom dia para você. Conta tudo. Oi, Bárbara, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Isso é isso mesmo. Durante essa seca, a gente acaba descobrindo diversas coisas que existem aí debaixo das águas, tanto do Rio Negro quanto do Rio Solimões. Só que nesse caso foi no Rio Madeira. Ali, na ponta do Pedral, que fica no município de Manicoré, interior do Amazonas, onde desde setembro apareceu, em um certo ponto, uma ponta de alguma coisa. Foi quando marinheiros e também pescadores que estavam passando ali na ponta do Pedral se depararam com isso. E como as águas do Rio Madeira já atingiram aí a cota de 10 metros e 53 centímetros, agora já é mais visível. Essa imagem que chega a ser aí é bem nostálgica e também bem emocionante, porque se trata, de acordo com pesquisadores e estudiosos, de um possível navio de historiadores que naufragou no século XIX no município de Manicoré, Bárbara. Por enquanto, essas são as informações. E agora, com essa descida tão devagar, né, na qual aí esses rios enfrentam, os pesquisadores vão ficar de olho nessa embarcação, porque, querendo ou não, é aí um museu de artes dentro das águas do Rio Madeira, um dos locais ali da ponta do Pedral, que é bastante conhecida por muita gente naquela região. E, de acordo com informações, esse barco teria naufragado durante um movimento de navegação e também durante uma área mercante. Mas isso ainda vai ser analisado. É claro que eles vão tentar ali informações dessa embarcação histórica para tentar mostrar para o povo amazonense a respeito dos povos antigos. Segundo os marinheiros que navegavam pela região, há poucas partes do destroço que ficavam aí visíveis, né, e também em outras secas eram muitas vezes confundidas com pedras. Mas foi apenas durante esse ano, onde a marca chegou a 10,53, ali na ponta do Pedral, que eles conseguiram identificar que é um barco totalmente feito de ferro, de material antigo. E a gente vai continuar também acompanhando essa descoberta, junto, claro, com essa seca, essa estiagem aqui no Amazonas, onde também o Rio Negro marca hoje, pelo quarto dia consecutivo, a cota de 12,20 metros, após atingir a marca histórica de 12,11 metros. Bárbara. Obrigada, obrigada, Rabeste, pelas suas informações e a seca revelando ali tudo que estava oculto. Inclusive, nessa última matéria que eu fiz, tem umas duas semanas, mais ou menos, a gente também viu uma embarcação aqui no Rio Tarumã, no Tarumã, na verdade, Tarumã Sul, uma embarcação bem próxima ali à Marina do Davi, uma embarcação que naufragou no ano passado, no ano passado, e ficou lá. Ninguém tirou, ficou lá, e aí com a seca, com o rio baixando, vai aparecendo a carcaça. Esse aqui foi no século XIX. Olha quanto tempo que esse navio, essa carcaça toda, está lá no fundo, e aí com essa seca tão severa, acabou aparecendo, acabou emergindo aí. Quanto mais coisas não vamos descobrir com essa seca, né? Gente, volta aqui pra mim. Eu quero te dizer que vamos ter sorteio aqui no Super Manhã. Vamos falar de coisa boa, sorteio. Você gosta de ganhar presente, não gosta? Eu amo ganhar presente. Quem não gosta, gente? E aí você pode ser o sorteado, pode ser o sortudo. Basta você mandar pra gente, pro 993276649, a sua foto com seu nome e sobrenome, tá bom? Que aí a gente vai fazer sorteio. E ó, tem um outro sorteio especial também. Você sabe que hoje tem jogo do Amazonas FC aqui em Manaus, não sabe? Você quer ir? Quer ir lá prestigiar o nosso Amazonas? Então, nós temos três ingressos, três ingressos pra sortear aqui. São três pessoas que vão ser as sortudas aí. Então, manda logo a sua foto, manda o seu nome e sobrenome, que a gente vai pegar ali e fazer um sorteio aqui no Super Manhã. Então, não perca, tá bom? Não perca, não perca. Não sai daí pra que você possa estar participando aqui com a gente. E de repente, leva aí, né? Um desses sorteios. Ó, são 6 horas e 13 minutos, vem aqui comigo. Daqui a pouquinho, eu vou trazer aqui informações sobre um homem, conhecido pelo apelido de Juninho Giletão. Ele foi preso na tarde desta quinta-feira, após espancar a ex-companheira, sequestrar e abusar sexualmente de uma adolescente de 17 anos. Daqui a pouquinho, eu vou trazer todas as informações pra você. Não sai daí. Estamos de volta aqui no Super Manhã. E eu quero te lembrar que temos sorteio hoje aqui de três ingressos para o Amazonas FC na Arena da Amazônia. E ó, não só isso. Tem também sorteio do kit de café da manhã do Morada Café. Um kit delicioso, suculento, que você pode receber na sua casa, no seu trabalho. A gente combina com você direitinho onde você vai receber esse kit maravilhoso de café da manhã do Morada Café. Ó, vamos tomar um café pra acordar, pra ficar bem. O café faz a gente ficar feliz, não faz não? Ainda mais quando é um café regional. Esse kit vem recheado, hein? Então, manda pra gente, 993276649 é o nosso número de WhatsApp. Manda sua foto e manda seu nome e sobrenome pra gente poder fazer o sorteio aqui no estúdio do Super Manhã. A gente toda sexta-feira traz esse sorteio pra você. E hoje, em especial, os três ingressos para o Amazonas FC. Vem comigo! Gente, vamos falar sobre uma situação que tem viralizado na internet também, que tem apavorado muitas pessoas. Tem jovens aí praticando atos de vandalismo aqui na nossa cidade. A Rabesh Maia que vai falar com a gente sobre isso, né, Rabesh? Um alerta também aí, porque esse tipo de... Não sei se eu posso chamar de brincadeira, né? Porque pra eles pode parecer brincadeira, mas algo realmente que não tem nada pra rir, né? Oi, Bárbara. Muito bom dia pra você novamente e a todos. É isso mesmo, essa situação acabou aí deixando muita gente assustada pelo fato do que é realizado ali nas redes sociais e também pelo que é transmitido. Esses vídeos caíram em grupos de WhatsApp, caíram em outras redes sociais e muitas pessoas estão colocando um posicionamento da Polícia Civil junto com a Polícia Militar sobre esse caso. Por quê? As pessoas relatam que esses homens, esses jovens, no qual aí a gente pode citar, né, por enquanto, já que não temos nenhuma informação, é de que eles são pessoas praticamente ali que têm uma boa vida financeira e que a maioria acaba sendo ali morador de bairros nobres da cidade, como por exemplo Ponta Negra, Alvorada e outros bairros como Parque 10. Então, é um grupo de jovens que faz parte aí da alta sociedade e durante todos esses vídeos que foram jogados nas redes sociais, as pessoas estão citando isso. Alguns são bastante conhecidos porque também são influências digitais, ou seja, alguns acabam praticando esses atos ilícitos, acabam mostrando na rede social o que não é pra mostrar em relação a apologias. Por exemplo, alguns estão ali usando maconha, usando cocaína, usando outras substâncias entorpecentes. Estão também transmitindo vídeos com imagens de armas de fogo e simulacro, além de ter aquela famosa situação de dar grau com motocicletas. São situações totalmente inusitadas que chocou muita gente durante a última quinta-feira aqui em Manaus. E pra isso, a Polícia Civil já está iniciando umas investigações e está ali apurando informações. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou através de nota que a Polícia Civil do Amazonas iniciou as investigações com o apoio do cerco de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública. Vai manter aí reforçado o policiamento nessas localidades por meio do policiamento ostensivo também da Polícia Militar e a população pode auxiliar com essas investigações em relação a denúncias nos números 81, 181 da Secretaria de Segurança Pública ou 190. Para as pessoas que querem denunciar, não precisam se identificar, apenas falar sobre o local ou até mesmo o endereço desses homens. Porque querendo ou não, isso aí é grave. Caiu na rede social, as pessoas ficaram revoltadas. São os jovens que fazem parte da alta sociedade, que moram em bairros nobres aqui da cidade e são chamados, inclusive, de mauricinhos que praticam vandalismo na cidade de Manaus e que não têm medo de ser presos. Diante disso, a polícia está investigando, um inquérito foi instaurado e a gente vai aguardar o desfecho dessa situação. Até porque são diversos jovens. É um grupo de jovens que faz parte desse tipo de vandalismo aqui na cidade de Manaus e a população pede uma resposta quanto a isso. Bárbara. Obrigada, Rabete, pelas informações. Agora eu fico me perguntando, será que eles vão ficar rindo também, achando graça, dançando, quando forem presos? Ou quando acontecer algo pior? Ou quando acontecer algo pior? Porque fazendo aí toda essa situação de ficar mostrando arma, de ficar dançando com arma, acha que vai sair impune? Acha que não vai ter problema nenhum? Olha, tem que ter muito cuidado, muito cuidado com isso. Volta aqui para mim. Um homem conhecido pelo apelido, o Giletão, ele foi preso na tarde desta quinta-feira após espancar a ex-companheira dele, sequestrar e abusar sexualmente da filha de 17 anos. Ele estava sendo procurado pelas autoridades policiais e até por membros de uma facção criminosa. Na tarde desta quinta-feira, equipes do Batalhão de Policiamento Ambiental prenderam Julisson Correia de Carvalho, de 41 anos, mais conhecido como o Gilinho Giletão, após ele agredir a ex-companheira, sequestrar e abusar sexualmente da filha dela, de 17 anos. Segundo as informações repassadas pela família das vítimas, o homem não aceitava o fim do relacionamento e durante a noite de terça-feira, ele invadiu a residência das vítimas. Assim, o que dizem é que ele entrou na madrugada, por volta das quatro e pouco da madrugada e saiu da casa umas seis e quinze, umas seis e vinte da manhã, o horário que ela sai para trabalhar, no caso a minha enteada. Ele agrediu a sua irmã? Agrediu minha irmã, agrediu minha cunhada, os meus dois sobrinhos e minha irmã. Minha irmã está toda machucada, o rosto da todo, abusou da minha sobrinha, tudo ele fez, esse monstro, ele tem que morrer, ele não merece estar vivo, um monstro desse não merece estar vivo. Ela está em trauma, ela está em choque, entendeu? Ela está toda lascada, o joelho, tudo, entendeu? Por isso que a gente quer justiça, justiça, justiça. O crime repercutiu nas redes sociais e o suspeito também estava sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa. Por volta das nove horas da noite, as equipes do Batalhão de Policiamento Ambiental receberam a denúncia de que um homem estava com uma adolescente, que fazia gestos pedindo socorro, nas proximidades do ramal 41 da AM-010. De imediato a viatura deslocou o local e de longe a AM-0 avistou a viatura e correu gritando. Quando ela correu gritando, ele se desvencilhou dela, possivelmente ele estava com a faca, ele correu com o negócio na mão, pulou um barranco e se embranhou no mato, não sendo possível a guarnição no momento pegar ele. Em depoimento, a jovem, que estava bastante ferida, relatou ter sido abusada sexualmente pelo homem. A menor estava muito machucada e ela relatou que tinha sido estuprada várias vezes. O nosso comandante sensibilizou junto com a guarnição e ordenou que as viaturas do Ambiental ficassem no local até a prisão desse elemento. Por diversas vezes ele tentou fugir, ele tentou quebrar, na verdade quebrou o xadrez da viatura e chamava muito palavrão. De forma alguma ele contribuiu com a gente, deu trabalho. O criminoso foi encaminhado e apresentado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da Zona Norte e Leste, no bairro Cidade de Deus, em Manaus. O Ronda Maria da Penha ajudou bastante, o Batalhão Ambiental principalmente, que conseguiu tanto resgatar a adolescente quanto fazer a prisão do autor. Aqui na Delegacia da Zona Norte nós representamos pela prisão preventiva do autor e a Delegacia está investigando a situação do adolescente. Ainda segundo a polícia, o homem já possui outras passagens por crimes de latrocínio, documentos falsos e teria participado da chacina no ano de 2017, no Compage. Além disso, ele teria possível envolvimento em homicídios de taxistas naquela região. O autor dos crimes foi encaminhado depois para o 6º Distrito Integrado de Polícia e deve passar por audiência de custódia nessa sexta-feira e ficará à disposição da Justiça. E nisso tudo, ele já tinha feito isso comigo, um tempo atrás. Ele já tinha feito isso comigo. Eu consegui escapar dele porque ele também queria me estrupar. Ele queria me estrupar. Só que na época ninguém acreditou. Esse é o pior, pior crime que pode acontecer contra o ser humano. O estupro, o abuso sexual. É algo horrendo. Não tem como explicar ou justificar uma situação dessa. Um crime nesse contra a integridade de uma pessoa, principalmente de uma criança, de um adolescente. Gente, vem aqui. Teve um incêndio em Petrópolis. Uma casa ficou praticamente destruída. E ao vivo, a Patrícia de Paula está lá. Ela vai trazer as informações para a gente. Está no local onde aconteceu, né, Patrícia? Como é que está por aí hoje? Exatamente isso, Bárbara. Estamos aqui na rua Setúbal, no bairro de Petrópolis, onde aconteceu um incêndio nessa casa aqui de número 23. Esse incêndio aconteceu ontem, quinta-feira. Estava aqui. Quem mora nessa casa é um casal com os filhos e também com três animais. O que tudo indica, o que foi informado, é que tudo aconteceu depois que teve um curto-circuito desse, provavelmente, desse ar-condicionado, que é o único que nós estamos vendo aqui na casa, por ter sido a partir desse aí, desse ar-condicionado. Pegou fogo dentro de casa. Muitas coisas foram destruídas. A casa está parcialmente assim destruída. Ou seja, se você dá uma olhadinha aqui, deixa eu te pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Daniel Mello, mostrar dessa janela aqui o teto, por exemplo, a parte, boa parte do teto se foi por conta desse incêndio que aconteceu. Aqui dentro, aqui pela janela, por essa janela que vocês estão vendo, é possível ver que ficou assim 20% apenas desse telhado, que é essa cobertura que vocês estão vendo. Para dentro ali, a cobertura total, realmente, ela não existe mais. Uma outra coisa que nós estamos aqui, são todas essas rachaduras que tem aqui no prédio. Quando houve um incêndio, claro que o corpo de bombeiros chegou aqui, teve esse fogo, as chamas, e também a defesa civil, que imediatamente pediu para que a família saísse de casa, exatamente por conta disso. Essa rachadura aí quer dizer que, possivelmente, né, se não houver um trabalho de contenção aqui, bem rápido, por sinal, pode sim acontecer dessa casa, de repente, desabar pelo menos a parte de cima, onde está sobre a laje. A família está numa situação bem delicada por conta de tudo isso. Não estão mais aqui. Os vizinhos informaram que já estão, já saíram, foram para a casa de familiares. E agora, há esse pedido especial para as pessoas que possam ajudar essa família que passou por essa situação de incêndio aqui no bairro de Petrópolis. Vamos colocar um pix aqui no vídeo, porque se você puder ajudar a família, vai chegar assim em boa hora. Esse pix aí é o número de celular, quando você chegar lá no seu banco digital, você coloca o número de celular, que é o 981-98-9747. 9-8-1-98-9747. Inclusive, tem um vídeo, né, que a gente vai mostrar aqui para vocês, mostrando aí, fazendo esse pedido especial, inclusive de roupas para as crianças. Vamos colocar, se o vídeo estiver pronto, vamos colocar no ar, por favor. Pois é, então esse é um pedido especial para que você possa ajudar essa família que passou por essa situação. Vou mostrar aqui, mostra, vem cá, Daniel, aqui na frente, vem aqui na frente. Já vou mostrar aqui, que aqui o teto já desabou, toda esse teto, parte desse teto aqui desabou. Acho que aqui as paredes estão rachadas, como vocês veem por aqui. E ainda esse forte cheiro de fumaça aqui, aqui nesse local. As portas estão abertas, inclusive a porta da própria casa. Até achamos que a família estivesse aqui ainda, porque está tudo aberto. Mas, na verdade, acreditamos que isso é para que saia um pouco mais esse cheiro da fumaça, o que deve ter assustado muitos vizinhos aqui na lateral. A senhora chegou a ver esse incêndio aqui? A senhora chegou a ver? Agora deve ter assustado, né? Quando a senhora soube com as crianças, ficou assustada, né? Porque um incêndio desse bem pertinho, né? A senhora conhece essa vizinha? Não conhece, né? Pois é, aqui tem os vizinhos aqui, bem cedo, né? Nós estamos com os vizinhos aqui do lado, e eles estão acompanhando aqui a reportagem, vendo que falaram que não viram incêndio, mas souberam desse incêndio. Aqui nós vemos que a estrutura está um pouco abalada, sabe? Eu acho que um arquiteto chegando aqui, claro que é um especialista no assunto, vai ver que tem umas rachaduras que comprometem quase 80% aí dessa casa. Por isso que a Defesa Civil pediu para que essa família saísse da casa, fosse para outros locais, para que pudesse manter a segurança. Inclusive, até mesmo pediram para tirar os animais da casa, eram três animais que tinham nessa casa, então foi tirado o pai, saiu o pai, a mãe, os filhos e também os animais foram retirados do local. Aqui ao lado, deixa eu mostrar aqui ao lado dessa casa aqui, o Daniel aqui nessa janela, perto aqui do ar-condicionado, que nós mostramos que uma parte do telhado ainda é existente, mas a outra, que é boa parte da parte da frente da casa, esse telhado não existe mais. Tudo indica que esse incêndio aconteceu por conta de um curto circuito ali, nesse ar-condicionado que já mostra ali todo o queimado, né? Essa caixa do ar-condicionado está mostrando assim que passou fogo por ali, queimou mesmo e por isso deve ter ocorrido todo esse incêndio na casa, o que deve ter assustado aí toda a família. Aí vem esse pedido de ajuda, mais uma vez vamos pedir aqui, para você que pode fazer um PIX, seja o valor que você puder, o telefone é 981-98-9747. Voltamos com vocês ao estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula, pelas informações. Aqui na tela está o número 981-98-9747, se você tiver e puder ajudar essa família que acabou perdendo tudo. Agora, algo que a gente tem que falar aqui também, é que geralmente curto circuito é por conta da sobrecarga ali de energia elétrica, né? De repente você coloca numa tomada um beijamim com várias coisas ligadas ali, isso sobrecarrega, isso está muito ligado a isso. Não estou dizendo que foi o caso que ainda vai ser investigado. Não só isso, outras situações também podem gerar curto circuito, né? Como instalações mal feitas com relação à instalação elétrica que eu estou falando e também instalações elétricas clandestinas, né? São coisas que podem ocasionar. E ó, a gente estava vendo ali no vídeo, mostra aí o vídeo, isso, esse vídeo aí, ó. Pessoal jogando água. Gente, se for curto circuito, a água, ela vai potencializar ainda mais esse incêndio. Então, o ideal mesmo é chamar o Corpo de Bombeiros porque ele vai usar ali uma espuma, vai usar algo especializado ali, porque a água é condutora de eletricidade. Então, não pode. Por isso que, inclusive, quando a pessoa leva um choque, aí não pode, né? Nem tocar, nem tomar água, na verdade, quanto mais tocar. Tá? Então, ó, tem que ter esse cuidado aí também e é uma alerta, viu? Uma alerta que a gente deixa aqui no Super Manhã pra você. Agora vem aqui comigo, vem aqui comigo porque eu quero falar com você sobre um outro crime, um crime horrendo, absurdo, que a gente mostrou aí, daquele lá que sequestrou a enteada e abusou. Esse foi o próprio pai que abusou sexualmente da filha, de 13 anos de idade. Marcelo Bezerra traz as informações pra gente ao vivo. Marcelo, que horror isso que aconteceu em Manacapuru. Bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que acompanham o Super Manhã. Um verdadeiro absurdo nesses casos que vem acontecendo de estupro, de vulnerável. Dois casos, inclusive, que aconteceram aqui na cidade de Manacapuru. O primeiro caso de estupro de vulnerável foi desse homem, de 37 anos, que foi preso, suspeito de estupro de vulnerável, de abusar sexualmente da própria filha, uma menina de 13 anos, uma adolescente. Esse caso aconteceu no bairro de São Francisco, né? Pela madrugada, onde estava ela e o pai sozinho dentro de casa. Ela estava dormindo e ele aproveitou que ela estava ali na cama, pegou as partes íntimas do toque, né? Por pouco ele não cometeu aí a conjunção carnal. Aí ela se assustou diante daquela situação, avisou a mãe e elas duas compareceram na delegacia e registraram um boletim de ocorrência. Os policiais, então, fizeram uma espécie ali de varredura no bairro, foram até o local, fizeram uma diligência e conseguiram prender esse elemento em flagrante. Se encontra preso, passou por uma audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário. Na verdade, inclusive, Bárbara Mitoso, esse homem, quando passou por uma audiência de custódia, acabou, olha aí, saindo pela porta da frente. A justiça decidiu pela liberação dele. O outro caso, agora, que a gente vai falar, é de uma menina de 10 anos de idade que foi preso também, é, que foi preso esse homem aí, o pai, pai biológico, por estuprar a própria filha, né, essa menina de 10 anos, inclusive, ela relatou na delegacia que ela estava sendo abusada pelo próprio pai desde aos 7 anos, Bárbara, olha só que absurdo. Então, ela resolveu contar pra mãe, a mãe foi à delegacia justamente com a criança, né, a criança passou por um procedimento psicológico, falou pro Conselho Tutelar que ela estava sendo abusada sexualmente pelo próprio pai. As investigações continuam, porque possivelmente esse homem aí, que foi preso em cumprimento a mandado de prisão por estuprar essa menina desde aos 7 anos, possivelmente teria outros crimes, possivelmente abusou outra filha aí, mas a polícia está investigando, é claro, e todos os detalhes a gente vai trazer no programa O Povo na TV às 10h15. A gente está acompanhando esse caso e mais detalhes a gente vai trazer aqui na tela da TV Norte Amazonas. Dois casos, o pai abusou da filha de 13 e o outro aí, o próprio pai abusando da menina de 10 anos e desde aos 7 anos abusando aí da garotinha. Que absurdo, né, Bárbara? Eu volto com você ao estúdio. Completo absurdo. Marcelo, obrigada pelas suas informações. Eu fico aqui pensando o que está acontecendo com esses homens, o que está acontecendo com essa sociedade cada vez mais doente. Crianças, gente, o que eles veem nessas crianças? Eu não consigo entender, isso não consegue entrar na minha cabeça. Como é que uma pessoa, o próprio pai faz isso com a filha? Aquele que deveria proteger, aquele que deveria ser ali a base para aquela criança e acaba cometendo o pior crime contra o ser humano, que é o abuso sexual. Isso fica na mente para o resto, para o resto da vida. Pode acabar com a vida da pessoa, porque fica aqui, ó, fica aqui na cabeça, martelando. E é difícil tirar, difícil. 6h38, vem aqui comigo, gente. Vem aqui, a gente vai falar também aqui sobre um destaque do portal. Vou vir para essa câmera aqui, vem cá, vem cá, para essa tela. Coloca aqui. Incêndio atinge postos de gasolina em Japurá, interior do Amazonas, nesta quinta-feira. Foi ontem, a reportagem procurou o comando do 9º Distrito Naval de Manaus, mas até a publicação dessa matéria não obteve respostas. Essa, até às 10h da noite. Você vê aí o horário que foi publicado? 10h da noite, ainda não tinha tido informação nenhuma mais do que apenas esses vídeos. Vai rolando aí, vai rolando o portal, para que as pessoas possam ver aqui. Olha só, registros, volta aí, volta aí. Foram registros de chamas ali em postos de gasolina flutuantes, em estruturas de madeira. E circulam aí nas redes sociais essas imagens também. E, ó, a gente mostra para você aqui a imagem. Olha essa imagem, impactante, impactante demais. Essa fumaça preta aí, toda é tóxica demais. Acesse o portal norte.com.br para que você possa ficar muito, mas muito bem informado a qualquer hora do dia. E aí você vai lá ver esses vídeos aí também que a gente mostrou aqui, através do portal norte.com.br. A gente já, já traz mais informações, outro destaque também do portal aqui no Super Manhã. Olha, são 6 horas e 40 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre coisa boa, né? Vamos falar das flores de Olambra, que vai até o dia 20, a feira, hein? Então ainda tem tempo de ir lá visitar, levar a família. E não só isso, teve campeonato de xadrez aqui em Manaus, reuniu aí grandes jogadores do Brasil e do mundo. E tem sorteio, sorteio de três ingressos para o jogo do Amazonas FC e o kit de café da manhã do Morada Café. Eu volto já, já. Estamos de volta e eu quero te trazer uma opção para você curtir aí o fim de semana com a família. É a feira Flores de Olambra, que está lindíssima sempre, né? E você acompanha na reportagem. Mais de 200 espécies de plantas estão expostas desde as populares violetas, jasmins, lírios e cravos. Até as exóticas bolsais, begônias, bromélias e orquídeas. Um verdadeiro paraíso para quem gosta de jardinagem, com plantas para todos os gostos, que se adaptam bem com o clima da nossa região. Essas flores de plantas ornamentais, elas vêm da cidade de Olambra. A cidade de Olambra é uma cidade que iniciou no século passado, foi um acordo do governo brasileiro com o governo holandês, para que alguns holandeses, algumas famílias de holandeses viessem para o Brasil e se estabeleceram nessa região, agricultores, e eles começaram o cultivo de plantas ornamentais na década de 70. As flores da feira de Olambra são conhecidas pela qualidade e beleza. Elas chegam em Manaus em condições ideais para armazenamento, garantindo que cada planta mantenha sua vitalidade e encante quem leve para sua casa. A gente começou a vir, acho que tem uns quatro anos, três anos, que a gente vem todo ano aqui. Você gosta de flores? Sempre gostou? Eu não gostava muito assim não, mas aí já bateu a idade, sabe? Agora já fico olhando as mudinhas e tudo, já tem um jardim só meu, antes era o jardim da mamãe, agora já tem o meu. A feira de flores de Olambra já é uma tradição em Manaus, presente todos os anos, encantando o público com a sua grande variedade de flores, mudas e plantas ornamentais. Este ano, a feira já está acontecendo aqui na Praça da Saudade, no centro da cidade de Manaus, até o dia 20 de outubro e a entrada é totalmente gratuita. Continuamente, todos os dias, das 9 às 21 horas, tem uma equipe de pessoas para atender, tem uma estrutura grande aqui para a gente poder expor as plantas e as flores, né? E também temos o espaço gastronômico, onde tem diversas barracas para a pessoa se alimentar, tem o espaço kids. A feira também é uma ótima oportunidade para aprender mais sobre jardinagem. Além das flores, há adubos, vasos e diversos acessórios para montar ou incrementar o seu jardim. Tem terra adubada, compostagem, humus de mioca, uma série de adubos e de elementos que são de jardinagem. E também tem pessoas que orientam como fazer o transplante desses vasinhos, que vem com as plantas lá de Olambra, para esses vasos. É, até domingo, hein? Então, aproveita aí essa oportunidade. Agora vem aqui comigo, vamos falar sobre as eleições de 2024? Prefeito de Manaus, o atual prefeito Davi Almeida, da coligação Avante Manaus, que é candidato à reeleição, aí participou de uma grande reunião nesta quinta-feira, com a presença de importantes lideranças de direita em Manaus, que anunciaram aí o apoio à reeleição do candidato. O evento ocorreu no espaço Via Torres, na zona norte de Manaus. O objetivo da reunião foi oficializar o apoio de líderes religiosos de direita a Davi Almeida. A declaração dos apoios das igrejas evangélicas. De acordo com a polícia militar, 15 mil pessoas passaram pelo evento. E olha, tem uma alerta para você com relação à saúde no Amazonas. Até a última semana foram registrados 36 casos de M-pox. Vamos ver na reportagem. O cenário para M-pox continua de emergência, segundo a Organização Mundial de Saúde. O vírus, altamente contagioso, tem preocupado as autoridades de saúde devido à sua rápida propagação. Segundo a Fundação de Vigilância Sanitária, no Amazonas já foram registrados 36 casos, sendo um no município de Parintins. Nós temos 36 casos confirmados de M-pox no estado. Desses casos, a maioria é do sexo masculino. Dois municípios já informaram casos positivos, que é Manaus e Parintins. Nenhum óbito pela doença foi registrado até o momento. Os sintomas da infecção pelo vírus M-pox incluem febre alta, dores do corpo e erupções cutâneas. Por isso, é fundamental ficar atento aos sinais e procurar ajuda médica imediatamente ao apresentar qualquer sintoma. Eu acredito que todas as vezes que você está tendo febre alta, que você começa a apresentar lesões na pele, que parecem bolhas, que parecem catapora, que parecem herpes, e isso faz com que você possa estar com situações onde você tem pele exposta, você primeiro deve evitar sair de casa, obviamente. Procurar o mais rápido possível a unidade básica de saúde para que você seja feita a identificação de forma correta. A prevenção é essencial para conter a disseminação do vírus M-pox. Medidas simples como lavar as mãos, frequentemente evitar contato próximo com indivíduos infectados e manter ambiente limpos e ventilados são fundamentais para proteger a população. Surgindo os sintomas, você se isolar e identificar o mais rápido possível com uma pessoa que tem experiência clínica para fazer o diagnóstico e necessariamente não precisa ser um infectologista, mas pelo menos um clínico que tem experiência que tenha a possibilidade de fazer também aquela identificação que a gente falou, que é o exame específico que vai te dizer se aquilo é ou não a doença e fazer o isolamento. Ficar atento às orientações das autoridades de saúde é garantir a saúde e o bem-estar de todos. Com certeza. Então, se tiver qualquer sintoma, já corre lá, pode ser para o tropical que fica ali no Dom Pedro, bem pertinho da arena da Amazônia, ou então se já souber o que é, já tiver essa noção, como o infectologista falou, já se isola ali e procura o mais rápido possível se ter esse atendimento. Agora, gente, vamos falar de esporte? Vamos! Teve campeonato brasileiro de xadrez aqui em Manaus e grandes jogadores do Brasil e do mundo vieram para cá, para a capital amazonense. Pela primeira vez, a capital do Amazonas recebe as rodadas do campeonato brasileiro de xadrez na modalidade Blitz. O evento, que acontece dentro de Manaus Chess Open, reúne jogadores do Brasil e do mundo, competindo por prêmios que somam até 70 mil reais. Nós tivemos cento e poucos jogadores no primeiro e no segundo ano e agora esse ano já fomos para 127. A nossa expectativa é que no ano que vem nós vamos receber mais de 150 participantes só no torneio principal, sem falar nos outros, que são o campeonato brasileiro de rápidas, o campeonato brasileiro de Blitz, palestras simultâneas, apresentações dos grandes mestres. Então, temos um verdadeiro festival aqui. Suan Lira, nascido e criado em Manaus, já desponta com uma das maiores promessas do xadrez nacional. Com apenas 15 anos, Suan Lira já mostrou que tem futuro brilhante no mundo do xadrez. Sua trajetória neste campeonato é apenas o começo de uma promissora carreira, que está inspirando muitos outros jovens amazonenses a seguirem os seus passos. Ele derrotou um dos grandes mestres mais famosos, que é o Jaime Sunier. Isso foi um resultado muito expressivo e outros manauaras também estão se destacando bastante. E esse intercâmbio é muito importante de alguns dos jogadores do mundo todo com os manauaras. Outro grande destaque desta temporada é o jovem manauara Samuel Gomes, de 19 anos. Ele tem mostrado talento nas competições e vem ganhando destaque no cenário nacional. Eu comecei a jogar na pandemia, lá em 2022. Eu assisti uma série na Netflix, chamado Gambito da Rainha. Não sabia que xadrez era um esporte. Eu acabei ficando obcecado e comecei a engolir tudo que é livro de xadrez e acabou que eu tive uma evolução, acho que até acima de outros jogadores, assim, bem rápido. Apesar do título brasileiro ter ficado com Nathan Filipe Filgueiras, de Santa Catarina, Suan Lira e Samuel Gomes se consolidam como um dos grandes destaques do campeonato, provando que o talento amazonense vem com grande força no cenário nacional. A competição segue até o fim de semana, prometendo mais emoção e a revelação de novos talentos no cenário de xadrez brasileiro. Olha que maravilha, né? Também gosto muito aí dessa série. Gente, eu vou dar mais 30 segundos para você mandar sua foto, mandar sua interação para o 993-27-6649 para poder ter o sorteio, para você participar do sorteio de três ingressos para o jogo de hoje, Amazonas FC. Enquanto isso, a gente vai trazer um recado aqui do Emerson Santos. E aí, prepara aí que sábado, 11 da manhã, eu venho recheado de ofertas e promoções para você que ama o compre, 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 compre. Sábado, tem a que tem. Aqui tem. Oferecimento. A melhor carne da cidade, pelo menor preço, só no baratão da carne. É barato mesmo. Prado Som, 21 anos no coração da Praça 14. Ah, deu tempo? Deu tempo de mandar mensagem? Espero que sim, porque agora a gente vai anunciar. Quem foi que ganhou o primeiro ingresso para o Amazonas FC? Coloca aqui na tela do Super Manhã. O primeiro ingresso foi para Beatriz. É Beatriz? Beatriz e o vovô. Vovô Zé, hoje é aniversário dele. Olha, o vovô Zé já ganhou de presente aniversário aí. Um ingresso para o Amazonas FC. Nossa produção vai entrar em contato com você para poder ajustar tudinho para pegar esse ingresso, tá bom? Agora próximo, tem outro aqui, outro. Segundo ingresso vai para meu pai, aniversário de 62 anos, nunca ganhou nada. Olha, agora ganhou. Agora ganhou. Da Cidade Nova, qual é o nome? Foi a filha que mandou, né? Foi a filha que mandou aí essa foto, mandou para a gente, para ser sorteado e ganhou, né? Feliz aniversário para você também, Ana Cláudia, aí que foi sorteada para o seu pai. Parabéns, viu? E mais um terceiro ingresso, terceiro ingresso, coloca aqui. Quem foi que ganhou o terceiro ingresso foi o Roginaldo, do Nova Cidade. Roginaldo, do Nova Cidade. Muito bem, você ganhou o ingresso. Cada um ganhou o ingresso para poder assistir o jogo do Amazonas FC hoje. E olha, a nossa produção vai entrar em contato com você para poder ajustar direitinho, combinar direitinho com você, como é que você faz para poder pegar esse ingresso. Perfeito? Agora, prepara aí, né? Prepara aí o coração para poder torcer pelo Amazonas FC. E agora, a gente vai fazer o sorteio do kit de café da manhã do Morada Café. O kit de café da manhã do Morada Café, a gente faz um copilado aí de pessoas que vão mandando sua interação, a sua foto durante a semana. Durante a semana. Então, por isso, para esse sorteio, vou sair aqui rapidinho do vídeo, só para pegar o cubo, peraí. Ó, para esse sorteio, a gente tem aqui esse cubo transparente. Muitas pessoas, porque esse aqui é da semana toda. Inclusive, de hoje, o pessoal que vai mandando foto, vai mandando interação, tá bom? Então, eu vou sortear aqui alguém que mandou e que quer muito ganhar essa cesta de café da manhã. Quem ganhou foi o Edilson Castro. Edilson Castro foi o ganhador do kit de café da manhã do Morada Café. Esse kit regional delicioso, você ganhou, tá bom? Edilson, a nossa produção vai entrar em contato com você, para poder combinar tudo direitinho também. Onde que você vai receber esse kit delicioso? Esse café maravilhoso do Morada Café. Gente, são 6 horas e 59 minutos. Eu queria aqui sortear mais coisas, né? Dar mais presentes para vocês, mas não dá. Então, a gente só diz para você que vai continuar aqui com a programação da TV Norte Amazonas. Então, continua com a gente, sempre para ficar muito, mas muito bem informado. E eu volto segunda-feira, às 5h55 da manhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho